Cara, eu fiquei pensando, meu irmão, a gente tem tudo a ver, tudo a ver, brother. Me beija, me beija, apenas me beija. Não, como assim? Espera um pouco, será uma linha, calma. Espere. Ô, 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 o que é isso aí, a perturbação? Meu Deus, meu Deus, agora eu tô confusa, quero você. O que é que você tem? Herpes. Tá tranquilo. Vou pra casa então, te espero, te espero na banheira, e quando você chegar, tirar tua roupa, meu irmão, abrir tua bunda, colocar minha boca no meio e falar, Ah, Heloísa chegou! Você vai gostar.